Apresentar lugares exuberantes, destacar seus potenciais em cada segmento, mostrando que cada cidade tem de melhor, seja no desenvolvimento econômico ou roteiro turístico, valorizando o que é motivo de orgulho para seus habitantes. Este é o programa Conheça Minha Cidade, o melhor programa de economia e turismo do sul do Brasil, que vai ao ar todos os domingos ao meio-dia e nas quartas às 11h30, há sete anos, fazendo a diferença em cada lugar que visita. Vamos agora conhecer mais uma bela cidade. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à tela da ComBrasil. A partir de agora, entra no ar mais um programa Conheça Minha Cidade. O melhor programa de turismo e economia no sul do país está desembarcando em Pinhalzinho, o oeste de Santa Catarina. Estamos aqui à margem da 282. Acesso a São Miguel do Oeste e também a Chapecó. É o coração do oeste catarinense, capital da amizade. Eu convido você, a partir de agora, a conhecer Pinhalzinho. Venha com a gente na tela da ComBrasil. Agradecimentos para a gente na tela da ComBrasil. Conheça Minha Cidade e os melhores dos serviços. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. O programa Conheça Minha Cidade Especial 62 anos de Pinhalzinho. Quem é que não quer a sua casa própria, um apartamento, enfim, realizar o seu sonho? Vânia Imobiliária. A Vânia está aqui comigo, a Vânia Batista. Tudo bem, Vânia? Olá, Jorge. Tudo bem? Tudo bem. Prazer receber você aqui no programa Conheça Minha Cidade. Quanto tempo já nesse ramo da imobiliária? Olha, no ramo imobiliário nós somos criança ainda, mas uma criança precoce, né? Então, nós estamos no ramo imobiliário com a nossa imobiliária, Vânia Imobiliária, fazem um ano e meio, praticamente, né? E estamos aí pra atender os nossos clientes da melhor forma possível. Qual é o diferencial da Vânia Imobiliária? Credibilidade, agilidade e confiança. Onde é que está o trabalho da imobiliária? Só aqui em Pinhalzinho ou na região? Hoje nós temos só a matriz, não temos filial, mas a gente atende também todos os clientes aqui da nossa região. Certo. Fala um pouquinho pra gente o que que tem hoje aí no ramo imobiliário, né? Que desperta interesse das pessoas pra fazer um bom negócio. Hoje nós temos, principalmente aqui em Pinhalzinho, a valorização dos imóveis, ela está muito grande. Então, nós temos terrenos, nós temos apartamentos, áreas industriais, loteamentos. Então, o que você pensa em investir ou adquirir pra sua própria moradia, temos em Pinhalzinho. Muitos falam 35 anos pagando imóvel, aluguel também é 35 anos e você não tem mais... E você termina os 35 anos e você não tem o teu imóvel, né? Com o financiamento, você é o dono, né? Você é o dono, com certeza. Bom, e além disso, muita gente que tem alguma propriedade aqui na cidade, de repente busca alguma coisa lá no interior, no meio rural. Com certeza. Temos uma busca muito grande pra chácaras ou propriedades rurais mesmo. Muitas pessoas se aposentam ou como Pinhalzinho é uma cidade... a gente fala que é uma cidade diferente. Ela tem seu diferencial. Hoje, praticamente, todas as estradas de interior são asfaltadas. Então, é fácil morar no interior, fazer 10 quilômetros, vem aqui e trabalha na indústria, né? É. Você é formada em administração, tem duas pós-graduações. O que que te levou a trabalhar no remobiliário? Era um sonho antigo. Como eu falo pras pessoas, eu sempre trabalhei de funcionário, trabalhei na área de gestão também, mas sempre vendia alguma coisa. Então, eu acho que é desde criança que vem esse espírito empreendedor de vender e tal. Aí, chegou a época da pandemia, fiz o curso e resolvi empreender próximo dos 50, mudar de ramo de atuação, né? Bom, e aqui fica tudo facilitado porque é anexo à agência lotérica credenciada à Caixa Econômica. Com certeza. Facilita, principalmente através dos financiamentos. Caixa Econômica é do nosso ladinho. O pessoal vem na lotérica, já aproveita pra conversar conosco. E aposta ainda, né? Porque se ganhar, nós podemos investir tudo em imóveis, né? Verdade. Quem quer fazer um bom negócio? Vânia Imobiliária. Vânia Imobiliária, realizando sonhos com você. Estamos na Vânia Imobiliária, anexo aqui à agência lotérica de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Ao meu lado a proprietária, a Vânia Batiste, e com ela a colaboradora, a Gislaine. Sempre prontos aqui pra fazer um bom negócio pra você. E a Vânia tem um recado aqui no programa. Gostaria, então, de parabenizar o município de Pinhalzinho pelos 62 anos de emancipação, pelo empreendedorismo do povo de Pinhalzinho. E, não menos importante, gostaria de agradecer a todos os clientes pela preferência da Vânia Imobiliária. Vânia Imobiliária, realizando sonhos com você. Vânia Imobiliária, Pinhalzinho, Santa Catarina. Momento Cultural O município de Pinhalzinho está festejando 62 anos de emancipação. A cidade foi fundada em 7 de dezembro de 1961. É conhecida como a capital da amizade, dada a hospitalidade do seu povo. Os pinhalenses estão localizados na região oeste de Santa Catarina, conhecido como Coração da Região. O município tem 21.972 habitantes. Está a 588 quilômetros de Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Há apenas 50 quilômetros de Chapecó. Limita-se com o modelo, Saudades, Nova Erechim e Águas Frias. Até 1931, o nome de Pinhalzinho era desconhecido. Predominavam pequenas matas de pinheiro, que depois designariam o surgimento do nome Pinhalzinho. A cidade é forte na agroindústria, na indústria têxil, metal mecânica, moveleira, entre outras tantas. E também muito pujante no seu comércio. Capital da amizade, Pinhalzinho, Santa Catarina, festejando 62 anos. Conheça minha cidade? Volta já! A SC Prevenção Segurança do Trabalho e Higiene Ocupacional conta com a equipe altamente qualificada para desenvolver toda a gestão em saúde e segurança no trabalho, realizando consultas e exames complementares necessários, realizando avaliações de agentes químicos e físicos. Contamos com um moderno e completo centro de treinamento. Com a SC Vertical, realizamos trabalhos em acesso por corda na área de manutenção industrial e predial e arboricultura. SC Prevenção, foco na segurança e bem-estar da sua equipe. Sistemas de energia solar, usinas de investimento, energia por assinatura, compra e venda de energia, projetos elétricos e ambientais e com a MHS Energia Solar. Contamos com equipe técnica especializada, desenvolvendo todas as fases do projeto, do dimensionamento até o suporte para as obras. Projetos personalizados, atendendo a necessidade do cliente a curto, médio e longo prazo. Cobertura residencial, comercial, industrial, rural e em usinas de investimento. MHS desde 2011, transformando seu gasto com energia em investimento. Primazo Assessoria Contábil, soluções completas que se adaptam à sua necessidade. Nossa missão é prestar serviços contábeis e assessoria empresarial com qualidade, ética e responsabilidade, atendendo as necessidades de nossos clientes, proporcionando-lhes sucesso empresarial. São 47 anos de trajetória, o que somam mais de mil clientes atendidos em oito estados brasileiros, contribuindo no desenvolvimento de empresas dos mais variados setores. Primazo Assessoria Contábil, atendimento diferenciado e completo. Ter apoio em todas as fases da vida é essencial para alcançar objetivos. É por isso que o Cicobi Crédita e Pus está sempre ao seu lado, oferecendo soluções financeiras completas para cada momento. Na juventude, quando os sonhos estão prestes a decolar, o Cicobi está lá para ajudar você. Na fase adulta, quando responsabilidades aumentam ou para ter uma aposentadoria tranquila na maturidade, você pode contar com o Cicobi. Acreditamos que pessoas cuidando de pessoas fazem a diferença. Então, não importa em qual fase da vida você esteja, o Cicobi tem a solução financeira ideal para você. Pinhalzinho e região, desde 2017, conta com um moderno e imponente empreendimento, um novo conceito de hotelaria e turismo de negócios. Assim, é o Hotel Prece. Esteja de passagem, ou seja, morador de Pinhalzinho e região, venha conhecer e usufruir dos espaços amplos e acessíveis. Apartamentos, suítes, auditório, área de lazer, academia, bicicletas e um apetitoso café da manhã. Dispomos de ponto de carregamento para carros elétricos. Vivo uma experiência única aqui no Hotel Prece. Vânia Imobiliária oferece serviços de qualidade a quem quer comprar, vender, alugar, financiar ou avaliar um imóvel. Atuando com ética, transparência, honestidade e agilidade, objetivando atender as pessoas que confiam à corretora os seus sonhos. Temos atuado com competência no mercado, se aprimorando e se modernizando sempre. Somos credenciado em Pinhalzinho como corretora e assessora dos imóveis Caixa. Vânia Imobiliária é imóveis escolhidos para quem busca qualidade de vida. E nossa missão é transformar o seu sonho em realidade. Estamos apresentando o programa Conheça a Minha Cidade. Conheça a Minha Cidade e os melhores da hospedagem. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Programa especial 62 anos de Pinhalzinho e Santa Catarina. Falamos agora de hospedagem. Hotel Prece. Hotel que está situado aqui no centro da cidade. Ao meu lado, a Sarita Hein Prece, que é a proprietária. Como é que surgiu essa ideia de colocar um hotel aqui na cidade? Tudo bem, Sarita? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, essa história vem com um planejamento mais antigo. Um dia o meu marido, que é o nosso líder de concretização de planos, chegou em casa de uma viagem de trabalho e disse, agora nós estamos com 50 anos de posto de combustível, agora nós vamos alugar o posto e vamos colocar um hotel. Aqui na cidade já tem, já compete, já tem espaço para nós. E assim foi construindo o nosso plano. Como a gente tinha uma família já com empreendedores formados em casa, né? Com tanto tempo de caminhada em comércio em Pinhalzinho, então a gente chamou cada um e cada um fez os seus planos e botou o projeto no papel. E daí com todas essas emoções, com todas essas disposições, foi planejada então a construção e toda a estrutura, como iria funcionar. Cada um já tinha o seu trabalho, sua decisão, o que vai fazer. E eu então assumi a parte que seria mais a parte de atendimento, como eu gosto muito de conversar com o povo, me coloquei à disposição. Maravilha. Já há quantos anos já aqui? Em Pinhalzinho estou há 54 anos. E trabalhei muito tempo no posto, conheci muita gente e o pessoal de fora. E assim foi surgindo a ideia de colocar um posto, justamente porque o pessoal estava pedindo mais hotel. O hotel já está com o aniversário agora, né? Está de aniversário agora em dezembro, fazem sete anos que nós estamos estruturados aqui. E cada vez nós estamos empolgados mais para atender os nossos clientes. O que o pessoal encontra quando chega aqui? Ah, encontra tudo. Carinho, atenção, organização. Tudo que uma pessoa de fora de casa quer chegar e quer ter, ela encontra aqui no Hotel Prece. A extensão da sua casa. Bom, e apartamentos? Nós temos 56 apartamentos, entre elas duas suítes e atende o gosto de cada um que vem aqui. Além do café tradicional pela manhã. Ah, o café, o pessoal muitas vezes assim elogia bastante, inclusive o pessoal joga as notas para nós. Dez, às vezes sai até com estrelinha. Isso é uma grande satisfação. Maravilha. Cumprimentos pelo aniversário do hotel e bastante sucesso. Valeu. Obrigada, obrigada pela oportunidade. E parabéns, Pinhalzinho, 62 anos. Aqui é a Sarita, a Rain, Prece, junto com a Celiane, sua filha, o Emanuel, o Gerro e a equipe, a família toda, né? Claro, o seu Plínio, não podemos deixar ele de fora, né? Que é o mentor aí desse projeto. É aqui no centro de Pinhalzinho, Santa Catarina. Conheça a minha cidade e os melhores da saúde e beleza. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Estamos na escala, Salão de Beleza. Ao meu lado, Alice, que é a proprietária. Tudo bem, Alice? Olá, Jorge, tudo bem? Tudo bem. Há quanto tempo já a escala aqui, Pinhalzinho? Há 23 anos já. Qual é o diferencial dessa casa? Ah, eu acho assim que é a nossa amizade, companheirismo, aquele bom atendimento que a gente sempre prima, né? Então, a gente faz química, coloração, faz escova, faz manicure e pedicure, depilação, maquiagem, aromação de festas, enfim. Maravilha. Você foi motivadora para o teu filho também iniciar nessa profissão, né? Foi, foi sim. Faz há uns seis anos que meu filho resolveu seguir a profissão da mãe, né? Resolveu fazer o curso de barbearia, né? Aí ele atendeu aqui dentro do salão por quatro anos. Aí chegou um momento que não tinha mais espaço aqui e ela resolveu, então, abrir o próprio local de trabalho. E, consequentemente, o meu marido era caminhoneiro e também resolveu partir para esse ramo. É barbeiro também. Também barbeiro. Isso, temos a barbearia e o salão, então, né? Maravilha. Você está feliz por estar aqui em Pinhalzinho? Muito feliz. Sou natural aqui de Pinhalzinho e parabenizo o Pinhalzinho pelos 62 anos. E sou muito grata a todos os meus clientes. Agradeço cada uma, cada cliente que está comigo por todos esses anos, né? Sou muito grata. Parabéns, 23 anos. Escala, Salão de Beleza, Alice, Pinhalzinho, Santa Catarina. Conheça a minha cidade e os melhores dos serviços. Estamos aqui na farmácia auxiliadora, farmácia e manipulação. Anulados proprietários. Aqui a Simone e o Eberton, casal proprietário. A Simone, a Cassiana e a Tainara. E a Simone tem um recado aqui no programa. Em nome da farmácia auxiliadora que está no mercado há 26 anos, queremos saudar os pinhalenses e cumprimentar em especial ao nosso município de Pinhalzinho pelos seus 62 anos de emancipação. E aos nossos clientes, agradecer pela confiança e preferência. Seguimos com o nosso compromisso em cuidar de você. Farmácia auxiliadora, farmácia e manipulação. Parabéns, Pinhalzinho! Conheça a minha cidade, volta já! Arquiteto e urbanista Daniela Bruxel e engenheiro Alex Balestrine, trabalhando juntos para realizar os sonhos de muitas famílias. Os profissionais desta área trabalham na elaboração de projetos residenciais, comerciais, institucionais e interiores. Cada projeto é único e exclusivo, onde levamos em conta as necessidades de cada cliente e também as condições do terreno. Arquiteto e urbanista Daniela Bruxel e engenheiro civil Alex Balestrine, acompanhando a obra do início ao fim. A farmácia auxiliadora oferece produtos de qualidade e variedade, prezando sempre pelo bom atendimento, com uma equipe preparada para esclarecer as dúvidas dos clientes. Em nosso laboratório de manipulação, seguimos todos os cuidados e controle de qualidade, com fórmulas exclusivas, conforme prescrição médica. Temos produtos dermatológicos e linha de skin care completa. Farmácia auxiliadora, compromisso em cuidar de você. No Iguatemi Supermercados, você encontra um ambiente acolhedor, onde cada detalhe é pensado para lhe oferecer o melhor custo-benefício. Visite nossa SOUG e comprove, temos as melhores carnes. Em nossa padaria, se delicie com as maravilhas que temos a oferecer e se encha de saúde com as opções que você encontra em nossa fruteira. Descubra a variedade de opções e a qualidade que nos define e que faz a diferença. Iguatemi Supermercados, a sua melhor experiência de compra. Nós do Salão Escala estamos sempre buscando aperfeiçoamento para melhorar atender nossos clientes. Aqui efetuamos corte de cabelo feminino, masculino e infantil. Corte bordado, coloração, mechas, tratamento capilar, alisamento, mega hair, depilação a cera, design de sobrancelha, sobrancelha com rena e reflecto seal, manicure e pedicure. Salão Escala, mais de 23 anos, mãos que fazem mágica em você. Móveis e eletrodomésticos de grandes marcas com os melhores preços e prazos da região é na Victor Móveis. A Victor Móveis é uma rede familiar que está localizada em nove cidades no extremo oeste catarinense. O nosso propósito é oferecer um atendimento humanizado com facilidade de pagamento e produtos de qualidade, atendendo com excelência todas as classes econômicas. Temos muito orgulho de fazermos parte da história de Pinhalzinho. Victor Móveis, tudo para a sua casa você encontra aqui. Estamos apresentando o programa Conheça Minha Cidade. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. O programa Conheça Minha Cidade, especial de Pinhalzinho, em Santa Catarina. Nosso convidado especial, o prefeito Mário Afonso Voidexen. Prefeito, seja bem-vindo ao programa Conheça Minha Cidade. Olá, Jorge. Uma alegria muito grande participar do programa Conheça Minha Cidade. O Pinhalzinho é uma cidade que fica no oeste catarinense. É uma cidade que teve a sua emancipação política no dia 7 de dezembro de 1961. Portanto, iremos completar agora 62 anos. O Pinhalzinho ocupa hoje a oitava economia no oeste e ocupa a 45ª economia do estado de Santa Catarina. É um município que o censo nos disse agora em 2022, que conta com 21.972 habitantes. As características aqui temos, por exemplo, nós temos dentro do nosso parque, nós temos o que nós chamamos de um centro interpretativo, onde nós fazemos educação ambiental às crianças e temos uma trilha, que nós chamamos de trilha do saber, que é muito visitada. Temos também, junto ao campus da UDESC, o planetário. É um planetário que tem uma tecnologia mais recente possível, uma tela de 360 graus, onde você consegue assistir realmente a realidade virtual de todo o sistema planetário, todo o sistema solar. Então, também está à disposição o município, junto com a UDESC, fez a construção desse planetário. O município também tem servidores lá, para que esse planetário possa ficar aberto durante, inclusive, aos finais de semana. Um outro ponto, já que falamos da UDESC aqui, Jorge, é que está em construção, está ficando pronto agora, deve ser inaugurado no final do ano, o Centro de Inovação e Tecnologia do Leite. O que é isso? É muito mais que um laboratório. Obviamente, vai ser feita aqui a análise da qualidade do leite, mas como nós temos na UDESC aqui, as graduações de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, esse centro vai atuar muito no desenvolvimento de novos produtos da cadeia do leite. Então, também é mais um item aqui que vem fazer pinhalzinho. E a economia regional despontária aqui é na fabricação de subsprodutos do leite. Então, essa é a realidade, vamos dizer assim, de pinhalzinho. O município, embora pequeno, mas com uma economia muito grande, uma cidade limpa, uma cidade organizada e uma cidade muito bonita, com praças aqui maravilhosas. A exemplo da Praça do Lago que nós temos, da nossa Praça Central, e estamos construindo um novo parque. Então, pra mim, ser prefeito dessa cidade, que tem um povo acolhedor e trabalhador, principalmente, é um orgulho enorme. Prefeito Mário Afonso Voitexen, prefeito de Pinhalzinho, Santa Catarina. Momento Cultural Em Pinhalzinho, Santa Catarina, uma grande exposição feira agropecuária, comercial e industrial acontece. É a EFACIP, a feira de Pinhalzinho, que acontece de quatro em quatro anos. Em 26 de novembro de 1983, surgiu a ideia de organização de uma feira para expor o comércio, a indústria e a agropecuária de Pinhalzinho e região. Apenas três anos depois dessa iniciativa, em 1986, foi lançada a primeira EFACIP. E ao longo dos anos, foram realizadas dez edições com esta, deste ano de 2023. A EFACIP não é apenas uma série de shows, é uma oportunidade para a comunidade de Pinhalzinho e arredores se reunir, celebrar e desfrutar do talento desses artistas de renome. É o momento para criar memórias duradouras, compartilhar alegria com amigos e familiares, vivenciar a energia única de um evento ao vivo. E ao mesmo tempo, de prestigiar os comerciantes, os industriários, os agropecuaristas da cidade e da região. E EFACIP é a grande feira que acontece em Pinhalzinho, Santa Catarina, de quatro em quatro anos. Conheça a minha cidade e os melhores dos serviços. Nós vemos até uma empresa que é referência aqui nesse município. E claro, estamos falando de uma empresa que hoje tem mercado no Brasil e no exterior. Butterlife. Está aqui ao meu lado o Altemir do Ponte, que é o proprietário. Altemir, obrigado pela polícia aqui. Seja bem-vindo ao programa Conheça a Minha Cidade. Olá, Jorge, tudo bem? Obrigado pela oportunidade. É um prazer imenso a gente estar aqui para apresentar e falar um pouco sobre a nossa empresa. Então, esses 25 anos começaram em 1998, mais precisamente dia 18 de agosto. E a gente começou com uma pequena montagem de bateria, com 15 unidades por dia. E toda essa trajetória a gente sempre veio trabalhando em prol de qualidade de produto e o bem-estar dos próprios funcionários e o bom atendimento aos clientes. Isso fez com que a gente crescesse e tivesse credibilidade dentro do mercado. Então, hoje nós já estamos a mais de 3 mil unidades por dia adquirindo o nosso produto. E me fala um pouquinho sobre a produção aqui, as baterias que são fabricadas aqui. Então, hoje nós fabricamos uma vasta linha, né? Desde a bateria menor do veículo, menor, que é de 40 amperes, até 240 amperes. Então, pega uma ampla linha, né? Também trabalhamos com linha estacionária, que são para linhas para no-break, né? Que são usadas em empresas, em hospitais, em escritórios. E também temos a linha solar, que mais recentemente a gente lançou, faz um ano mais ou menos, né? E também está tendo um amplo mercado já em armazenamento de energia para usar quando há uma queda de energia ou você fazer a sua própria gestão de energia. Então, você acumula durante o dia e você pode usar durante a noite, né? Nos horários de pico, que é onde você tem um custo-benefício razoável, né? Então, estamos à disposição com esses produtos aí também, né? E também estamos já prevendo produtos novos aí para o futuro, que ainda está em segredo industrial. Então, a gente sempre priorizou, como eu relatai anteriormente, né? É um bom produto, um bom atendimento, atendendo muito bem os clientes, né? Estar mais presente nos clientes, orientando também de como aplicar uma bateria, o que é uma bateria correta. É muito bom, é muito bom porque todos nós, como sociedade, podemos crescer juntos, né? É muito bom ver isso. E são mais de 400 famílias hoje, se contar todas as empresas do nosso segmento, né? Que dependem desse nosso crescimento. E espero que nós podamos continuar contribuindo com esse mercado, né? Crescendo, trazendo, então, produtos de boa qualidade. Quando uma ambulância ou alguém precisar do produto, que ele não fale, né? Esse é o nosso conceito, falar isso para o nosso colaborador. Que o produto, ele não pode falhar lá na ponta, porque pode ter uma vida dependendo dele. Em nome da empresa Butter Life, a preferência dos nossos clientes pelos nossos produtos, que são de qualidade e, como o Gustavo relatou anteriormente, né? Que se sinta a segurança e se sintam assegurados com o produto Butter Life. Butter Life, Pinhalzinho, Santa Catarina. Não é por menos que esta é chamada a capital da amizade. A cidade de Pinhalzinho. Tamanha foi a acolhida que nós tivemos aqui com o nosso grupo do programa Conheça Minha Cidade. Ficamos muito honrados em participar aqui do aniversário desse município, festejando seus 62 anos. E, é claro, convidar a você para sempre, aos domingos, ao meio-dia, quartas às 11h30 e sábados às 11h da manhã, acompanhar na tela da ComBrasil o melhor programa de turismo e economia do sul do país. Programa Conheça Minha Cidade. Programa Conheça Minha Cidade. Obrigado.